A cena do stand-up e do teatro de humor é muito diferente aqui em São Paulo? Total! Aqui, tipo, rola mesmo. No Rio, a galera tem que suar a camisa pra conseguir. Lá a gente tá com praticamente o Clube do Paulinho, que é o Rio Retro, e a Casa da Comédia Carioca, que tá acontecendo lá agora. Tem uma ou outra, assim, perdida. Mas eu acho que o Carioca não tem o costume. É outra coisa. É vida de una. Entendi. E Carioca tem um negócio também que ele não gosta de pagar pra fazer alguma coisa. Porque quase tudo no Rio é meio de graça. Então, quando tem que pagar, ele meio que deixa de ir. A principal é de graça, né? Que é a praia. É. Não, tá chovendo, Carioca tá na praia. Tipo, real, assim. O tempo tá meio ruim, tá meio frio, meio nublado. Não, não. Vai abrir, vai abrir. Tem uma coisa da cultura de teatro aqui em São Paulo que eu percebi logo que eu cheguei, e eu acho muito bonito, que é assim. Se você estiver em um lugar que seja culturalmente conhecido, um teatro culturalmente conhecido, mesmo que você não tenha grandes públicos, que você não esteja na mídia e tal, se você estiver lá, vai ter gente. Pode não lotar, mas vai ter gente. Porque tem pessoas que abrem o folhetinho e ela fala assim, hum, não sei o que que é, vou lá ver. Tem. No Rio tinha isso antigamente. Tinha até uma revista que dava ingresso e aí sempre apareciam as senhoras, porque era as senhoras que assinavam esse negócio. Você assinava o negócio e aí você ganhava ingresso pra tudo quanto é perto de graça. E quando a gente tá fazendo, sei lá, o nosso improviso lá e apareciam as cinco senhorinhas, a gente pô, é do negócio lá, do bilhetinho. E essas senhorinhas sempre dormiam. Mas elas estavam lá. Mas estavam lá. Estavam lá, estavam lá. Então, eu tinha muito costume de passar ali na Paulista em frente ao prédio da Fiesp, de sexta-feira, assim, toda sexta-noite eu passava, vi o que tava em cartaz, o que ia entrar e entrava, porque era de graça. Então, eu já vi muita coisa ali. Tinha musicais, tinha musicais famosíssimos, tipo o Homem de la Mancha. Excelente esse musical, hein? Eu vi também. Você viu lá na Fiesp? Vi, vi, vi. Muito maneiro, muito maneiro. Muito maneiro. E é alta produção, assim, e era de graça. Não, é lindo isso esse musical. Lindo, lindo mesmo. Eu ganho amarro musical, assim. Miguel fala bela a adaptação, né? Tem uma linha tênue, assim, que eu falo, nossa, ou eu gosto muito ou eu acho um saco. Mas você começou no teatro? Eu fazia teatro, entrei no teatro meio que por terapia, que eu era muito quietinho. Eu tenho déficit de atenção pela atividade. Aí meu colégio falou assim, ah, bota aí no teatro ali pra dar uma soltada. E aí fui gostando, fui me empolgando. Quantos anos? Nossa, que a gente é alinhada, né? Eu tinha 10 anos, mais ou menos, isso. E aí eu entrei na Cal pra fazer teatro lá. Apenas, né? Porque eu morava em Laranjeiras, então tava muito ali. E aí já tem o nome do lugar e tal. Não, e cal. Eu pensei nisso também. Ele tá arrependido, eu senti. Ele fez uma expressão ao nove, arrependimento. Segundo metaforando. Voltando aqui na minha história, ele vai falar. Como é que eu posso interpretar isso? Ele vai chorar, hein? É boa, é boa, é boa. Você tava na Cal. Entre sete de Cal. Ai, caramba. Não, mas eu... A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Eu gosto muito de trocadilho, sabia? Eu valorizo. Não tô, sabia? Isso é um bullying, Castro. É vacilão. Eu já pedi várias vezes, ele falou que vai botar. Eu esqueço também e eu valorizo quando um estabelecimento abre mão do sucesso que ele pode fazer pra fazer um trocadilho no nome. E eu descobri um açaí esses dias que se chama Engenheiros do Açaí. Eu falei assim, eu preciso comprar todos os açaís desse lugar. Eu quero garantir que esse lugar vai dar certo. Eu me apaixonei uma vez por um bar em Brasília que era A Bares Que Vem Para o Bem. Muito bom. Pô, tem vários nomes de estabelecimentos aí com trocadilho. Muito bom. Não, La Casa de Pastel. La Casa de Pastel, é mesmo. Eu gosto do... O Mané Donalds. Como é que é? O Mané Donalds. Eu gosto do Sombrancheilas. Lá na Barra tem o Altbeco. O Altbeco tá bom, mano, sabia? Tá abrindo vários assim. Tá rolando uma franquiazinha. Outros becos. Outros becos. Então, tipo, várias vielinhas. Tá rolando. Qual que você falou, perdão? Era o quê? Sombrancheilas. Sombrancheilas. Sombrancheilas é bom. Bom nome. Teve um que deu tanto certo que a gente nem percebe que é trocadilho. O Sombrancheilas é sócia da cabeleireira Leila. Ela é Edne, né? E ele... Tem um que deu tão certo que a gente esquece que é um trocadilho. Que é o Pelo Menos. Caralho, é verdade. Que é um negócio de depilação. E você fala, puta, a gente deu tão certo que passou do crime de trocadilho. É mesmo. É verdade. Caraca. E por que a gente falou sobre estabelecimento mesmo? Caralho, a gente foi... Eu vou devagando. Vou devagando. Vou devagando. Mas aí eu entrei lá... Ele tava falando sobre hiperatividade. Não. Você foi fazer a Cal. Cal. Entrei lá. Fiz teatro. Fiz um curso livre. E aí depois eu fui pro Tablado. Fui gostando. Fui curtindo. Fiz peça lá. E aí eu entrei pro Tablado. Que também é uma das casas mais famosas de teatro que tem lá no Rio, na Lagoa. E fui me empolgando. E aí nisso eu conheci um menino que quis montar um grupo de improviso com stand-up. E aí... Esse menino era Fábio Porchat. Não. Ele foi fazer outra coisa. Ele deu um... Eu era muito mais novo. Tô zoando. Ainda sou, ainda sou, ainda sou. Era uma brincadeira. Por que eu tô voltado no tempo indo lá? E... Mas o Fábio fez cal, se eu não me engano, também. Fez. E aí ele montou um grupo. E nesse grupo teve um dia que faltou um menino e quiseram chamar o Lucas Salles. Eu falei, pô, nem conheço ele. Mora, nada a ver, pô. Se for chamar, tem que ter um entrosamento. E aí ele chegou lá em dois minutos e a gente tava abraçado, contando piadas juntos. A gente devia ter uns 14 anos. Que fofinho. E aí fui seguindo. A gente não se largou até hoje. Tava lá na casa dele agora.